Gente, tô fazendo aqui uma hidratação na Chloe, vou colocar minha capinha nela. Essa capinha ajuda ela não sentir frio enquanto tem o tempo da máscara de hidratação agir no cabelinho dela, tá bom? Vou colocar aqui, fechar. Essa hidratação que eu tô fazendo nela é de 5 minutos, então eu coloco aqui já no cronômetro. E é isso, vai evitar, essa capinha vai evitar com que ela sinta frio e vai ajudar a ativar melhor o produto no cabelinho dela.